Pessoal, quero falar hoje aqui sobre a questão do Whindersson Nunes Já faz tempo que eu gostaria de fazer um pronunciamento sobre essa questão E tenho conversado com alguns amigos, particularmente, mas publicamente é a primeira vez que eu estou falando sobre isso Até porque eu acho que ele simplesmente desapareceu Foi diferente do Nando Moura, que antes explicou o porquê, fez aí a sua explanação e tirou o carro Pelo menos temporariamente, muita gente comentou no vídeo que eu fiz sobre o Nando Moura Vou deixar aqui um link para você na descrição e também um card aqui Para que você possa acessar informações desse izinho que aparece acima do vídeo, no canto esquerdo, em cima Pois bem, o Nando Moura fez lá a sua explanação, porque estava muito chateado com o YouTube e saiu Mas o Whindersson Nunes, ele não disse nada, ele simplesmente tirou o carro Simplesmente ele foi embora E aí ficou um pouco complicado para quem o admira, não é? Eu, assim, tem alguns vídeos que ele fez que eu gostei Não todos, vou até deixar aqui um dos que eu gostei muito Também no link aí em cima para que você veja É muito engraçado esse vídeo, mas não é toda coisa do Whindersson que é engraçado De qualquer modo, ele é um bom humorista Ele está na... pelo menos no meu conceito, ele está na... Não é ótimo, mas é um bom humorista Eu já disse que o meu humorista preferido é o João Cláudio Moreno Também Piauí esse Mas o que é que eu queria falar aqui sobre o Whindersson? Vamos deixar de enrolação Ele fez lá uma participação, um vídeo Onde ele contava por que que não se envolvia com a política Por que que ele não se envolvia com a política? Ele não se envolvia com a política porque, segundo ele, o pai Fora muito perseguido na cidadezinha de onde ele é proveniente Cidadezinha do interior do Piauí E ele não citou, eu também não vou citar Ele não queria ferir suscetibilidades Então ele morava numa cidadezinha no interior do Piauí Onde ele nasceu e vivia com a família E de repente O pai que era vinculado a um determinado grupo político Viu este grupo perder as eleições E o grupo que ganhou passou a perseguir severamente a família do Whindersson E todos os demais adversários Perseguir de tal maneira Que o pai teve que se Ausentar da cidade Para trabalhar fora Depois teve que se mudar para outra cidade Com os familiares Isso, no meio de tudo isso Teve um episódio traumático Que foi uma doença sofrida por sua irmã Uma doença cardíaca E aí eles recorreram a uma ajuda Não seria nem uma ajuda Seria um direito Que todo cidadão tem Para que o município pudesse participar do tratamento Dar um apoio ao tratamento da irmã dele E a prefeitura O prefeito, o pessoal lá da prefeitura Da secretaria de saúde Por conta da adversidade Simplesmente negou essa ajuda Negou, totalmente Então o cara ficou batido A família toda ficou desesperada E eles tiveram que recorrer a Fazer bingos, leilões Recorrer a caridade de vizinhos, de amigos De pessoas que eram igualmente pobres Enfim Tiveram, claro, depois que se mudar Se mudaram devido às perseguições De que a família estava sendo alvo Isso ele coloca muito claramente O Whindersson Nesse vídeo Por que ele não gosta de política Bom, mas aí tem um outro detalhe Tem um outro detalhe Que ele saiu Usou o seu talento para Com humor, com criatividade Utilizando as redes sociais Tornar-se uma pessoa Coincida nacional e mundialmente Quer dizer, tem esse outro lado Que eu considero uma verdadeira volta por cima Uma superação sem precedentes Quer dizer, da condição em que se encontrava a família Para o que hoje é o Whindersson E lógico, o apoio que ele dá aos familiares Tudo isso aí é formidável Fruto do talento Fruto da sua capacidade Não tem essa história de que ele tinha Ligações com o PT De que o então presidente Lula Então presidente Dilma Teriam dado ajuda ao Whindersson Nada disso Ninguém consegue visualizações Com dinheiro no YouTube Até porque é proibido você Instigar visualizações aos seus vídeos A plataforma não permite É a capacidade mesmo da pessoa Ele tem muita capacidade Muita capacidade Depois vieram com a história de que ele tinha Pega um dinheiro da lei Rouanet Sete milhões e meio Para fazer um filme sobre a vida dele E essa parte eu ainda não posso falar sobre Porque eu não investiguei Mas posso garantir uma coisa Que Não seria necessário Diante de toda a fortuna que ele tem hoje Não seria necessário Recorrer a financiamentos Escusos De leis esdrúxulas Não a lei em si Mas a maneira como era aplicada Durante os governos do PT Então é isso aí pessoal Se você gostou Deixe o seu gostei Se inscreve no canal Ative as notificações no sino E vamos adiante Foi a nossa Participação Hoje aqui Falando sobre o Whindersson Muniz Tony Rodrigues Além da notícia E like Original E aí Obrigado.